Na moral, fala a verdade mesmo. Sim. Não é uma coisa besta não, fica todo dia bebendo. É, agora é mesmo. Na moral. Sim, é besta mesmo. Mas tem mais coisa que é besta aí, o pessoal vai. Por quê? Corre atrás de bola não é besta também não? Não entendi. Corre atrás de bola não é coisa besta não. Essa por quê? Mas é um esporte, pronto, é um esporte. E essa não é um esporte não, é? Beber por esporte. Também não é esporte não, é? Agora ele, por causa de um, por causa de uma bola. Batendo nos outros, entendeu? Mas você não jogava bola também? Sempre fui bom. Sempre fui bom. Então eu parei de jogar bola. Ah! Entendeu? Eu parei de jogar bola. Então você fazia duas coisas bestas. Eu jogava bola e me via. Ah! Aí eu falei assim, vou fazer só uma coisa besta então. Que é só beber. Beber. Eu só posso beber. Então você admite que beber realmente é um... Não, pega água, pega uma. Me dê a cachaça aí, lepo. Bota a cachaça, lepo. Seveia, lepo. É, meu. É, lepo. É, lepo. É, lepo. É, lepo. É, lepo.